E aí meus amores tudo bem com vocês a sábado aqui nesse menino Belém né meu amor nesse menino Belém se você ainda não é inscrito neste canal já se inscreve já deixa o seu like e ativa as notificações tá você não perder nada começou no blog hoje porque vamos provar o açaí de Belém do Pará o açaí paraíso original o oficial estamos indo no ponte do açaí e é lá que vamos provar pela primeira vez o açaí que eu ainda não comi o açaí tá gente o Marco já conhece que ele é paraense mas eu ainda não então se você quiser saber como faz a açaí como funciona esse trem de açaí não sei o que de açaí faz o que vem comigo já estamos aqui dentro do ponte açaí gente que tem quatro unidades aqui em Belém do Pará vai inaugurar mais uma que eu tô aqui com o Nazareno que já me contou um pouquinho da história de tudo um pouquinho aqui já falou do açaí da onde planta e tudo que planta e gente eu sou o senhor para provar o açaí mas ele tá me levando aos pouquinhos a gente falou que nós vamos sumir nas etapas é a gente vai primeiro aqui na caipirinha de limão e xirica e aí depois vai a bolinha de soba vamos entrar com a encedradinha depois do prato principal e a sobremesa que é fulminante a sobremesa é para fechar com chave de ouro e vai fechar mesmo abrimos o cardápio né gente aqui ó quase derrubei um copo com a caipirinha né de limão e xirica e agora vamos provar bolinho de mani soba eu não provei mani soba ainda mas eu quero provar mas eu vou provar o bolinho esse aqui é um molho de tucupí com redução de farinha do pito no meio 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 do pito vamos lá em mani soba o bolinho que é de sono e não é só um a gente vai trabalhar em geral não é nem porque ele tá, é porque eles querem e... O P.A. Maniçoba O P.A. de Nazareno vai explicar pra vocês Bom, bolinho de Maniçoba O que nós usamos pra dar liga na Maniçoba A Maniçoba é a folha da mandioca braba E a gente moe ela todinha, cozinha por 7 dias E aí depois a gente faz cebolinha A gente usa a nossa farinha de mandioca Que é essa aqui, ó A farinha de mandioca mistura dentro da Maniçoba E aí pra dar liga pra construir o bolinho O bolinho lembra Maniçoba? Lembra Então eu vou gostar de Maniçoba Hora de eu provar a Maniçoba, gente Olha só Primeira mão, hein? Primeira vez Tem que pegar minha cara, tá? Porque se eu não gostar, eu já faço cara de que eu não gostei Vamos lá Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um trem Vou pegar as carnes duras Essa moleira aqui é o que... é pro lanço? Não, é... eu acho que é isso que curta Ah, essa não vou querer não Eu vou pegar assim os trem, tá? Também é bom Lembra o cálculo da feijoada assim Né? Só que tem uma boa experiência Que eu acho que é a planta É, bem... Traz um sabor diferente Muito diferente Bom, vocês já jogassem a Maniçoba mesmo A Maniçoba não Qual é o nome da planta? A folha da mandioca É, como vocês jogassem a folha da mandioca É isso, é bem parecido É isso Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco Eu quero vir pra você cantar Tá bom Tá tudo mesmo bom Se não... Até a carne está aqui dentro Porque é o que eu gosto da pessoa Já, já Porque é pura Há muito tempo Oito dias, 11 anos aqui Mara Vamos moer açaí na hora, ó Nazareno vai mostrar pra gente Como faz esse negócio, né? Ó, temos aqui uma máquina Vou mostrar tudo pra vocês E aí o açaí é extraído Só dessa casquinha aqui, ó Ah, sim Só da casquinha Só dessa parte de fora É O resto é caroço Que a gente faz Ah, tô vendo E dá pra comer ele assim ou é ruim? Dá Pra provar Pode provar ele E aí, tá gente Morram de inveja, tá? Que eu vou provar açaí Só a casquinha de fora Hum, é bom Eu falo, cara Que tem um pouco É, tem um sabor meio De terroso O açaí Isso, terroso Mas puxa mais pro gosto de abacate Abacate? É Pode roer Que tu vai sentir o gosto do abacate Aqui é a mamar Que mentira Não há sinoxi Aqui embaixo tem uma peneira Tá Tem uma peneira E aqui vai sair o açaí Ótimo Quando eu terminar de escopar Eu vou abrir essa porta Cai tudo aí E vou tirar o caroço Ah, aqui fica o caroço na portinha O caroço desculpado, né? Ótimo Então eu coloco aqui o caroço Eu vou colocar até encher Como eu quero tirar o açaí grosso Eu já vou te colocar um pouquinho E açaí médio Aqui, ó Pra fazer o desculpamento Só um pouquinho Ai, que coisa mais linda Olha isso Para fazer a próxima batida Daqui, esse caroço Eu já vou levar para as fazendas Para fazer a dinta Eu vou colocar novamente Já para queimar dentro de casa de farinha Para substituir a madeira Aí, olha aqui, ó Vai sair aqui É semente de escopada Olha, que lindo Aí, aqui eu posso fazer joias Eu posso fazer Eu posso plantar novamente Para sair um açaizeiro Eu posso queimar isso dentro de casa de farinha Para substituir a madeira E eu uso para fazer os adubos Para as nossas As nossas açaizeiras Que estão plantados lá nas fazendas Então é um excelente adubo Vamos lá, cara Eu vou mexer aqui Mexe Aqui, acabamos de produzir Sai fresquinho Acabou de sair da floresta Aí o teu prato já está lá na mesa Então partiu E aí tu vai Partiu mesa Partiu mesa Vai, eu trouxe esse pólo do açaí agora, hein? Traga pra cá, né? Isso Vou colocar uma coxa Pode pôr mais uma Mais uma Primeira vez que tu vai experimentar o açaí puro É um gosto meio amargo Puxando para um abacate Então assim, se tu estranhar Tu pode colocar o açúcar tranquilo Tá Mas aí não tem mistura nenhuma Só tá água e um açaí puro Então vamos lá É uma puleirada É uma puleirada Bem generosa Se você for o negócio Tá na hora Vai direto assim, ó Que medo a gente não tem Amargo Amargo Terroso Não amargo Não amargo Mas é bom Tem que gostar do abacate ou não? Achei ou não? Achei terroso Não sei se lembra o abacate Não sei se lembra Mas vai ficar um caroço Sim Tem um paladar Que vai ser assim Agora Pôr Não quer ser açúcar Pouco, açúcar Mas é assim Com certeza Aí Achei Só um pouquinho Só um pouquinho Só aqui na verdade Tá Bora pra pôr 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 Vou colocar na quantidade certa Tá Eu já sei a quantidade Que é Pronto Já pariu Você bota pouco a pariu Não bota Não é que não Você não colocou a pariu Bota a pariu Já virou Já fui batizada Para ele É pouco Para provar Você não colocou a pariu Claro Não Não vou colocar pouco É pouco Não mexe Não mexe na farinha Agora tu vai pegar o açaí Com a farinha E comer novamente Aí depois que nós vamos Passar a pariu Pronto Tá batizada Tá batizado Tá batizado Tá batizado Tá batizado Tá batizado Um pai Dos brinquedos Que não canta Amém Agora vamos Passar a pariu Com a farinha Eu gosto mais do açaí Com a farinha Calma Porque tu vai te Colocar o filhote na boca Logo em seguida Tu vai pegar o açaí Com a farinha de mandioca E tu vai mastigar Esses produtos sabores Eu tenho que ir na boca Com a farinha de mandioca 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 Com o açaí Com o filhote Coloca na boca Agora Com a farinha de mandioca Agora sim Vai mastigadinho E aí Tu vai te Agora sim Tu te tem que Frontuzinho Dentro da sua cultura Cultura alimentar Para ir o peixe da água doce esse peixe aqui tem um sabor muito bacaninho esse aqui é mais forte mas aí o palazar vai te ver depois não gostei desse, gostei desse pode provar novamente bem forte, é o nosso bacalhau vamos passar agora a proteína, vamos passar a receita pode pegar um pedacinho aqui menor deixa eu cortar aqui, tem esse aqui agora sim tu vai primeiro a carne na boca é vamos passar para o peixe da água aqui é o peixe da água salgada vai gostoso que eu te pego o chá não pode ver não só não, aí o meu predileto é o chá mas na porta aqui, esse peixe é o peixe da água salgada salgada aqui no Pará nós temos a água doce, a água salubra e a água salgada três tipos de pote e água você vai gostar de tudo, Pedro aí vamos passar para o camarão camarão no alho e óleo esse eu vou amar porque eu amo camarão então tudo com camarão tudo com camarão camarão no alho e óleo aí depois já é o chefe é mal quem me conhece que é um inseto sabe vou fazer qual é o mais gostei que é o que você comeu o que você comeu camarão加 всей tudo com açaí brigadeiro com nipes de cacau Direto aqui da Ilha do Cumbu Gente, o Nazareno é excepcional Sério, venham Vocês serão bem recebidos aqui no Ponte Açaí Vai ver fazer açaí na hora Vai ver pegar na fruta Ver a fruta Gente, que trem bom, hein? Que trem bom esse Belém Esse menino Belém, viu? Tô apaixonada, cada dia mais apaixonada É todo canto que eu vou aqui, eu amo E assim, dá pra perceber que eu tô gostando Desse menino Belém? Dá pra perceber, gente? E hoje foi um dia Incrível Eu deixei pra provar o açaí aqui no Ponte Açaí E foi a melhor coisa que eu fiz Porque foi maravilhoso Então é isso, meus amores Rainha do açaí é ela Gente, vocês viram Fiz açaí Fez assim, né? Mais ou menos A máquina que fez Mas provei açaí pela primeira vez Tá aprovado Eu ainda vou colocar um monte de tranqueira nele Que eu sei que o paraense não gosta Mas eu preciso provar de vários jeitos Entendeu? Descobri o jeito que é o que eu vou amar Mas com peixe Mas com peixe tá aprovado Gostei muito Com açúcar ali Fez um agridoce Gente, que delícia Muito gostoso Vale a pena Quem ainda não provou açaí, né amorzão? É uma delícia O Marcos é fosaço da açaí Isso é muito bom O Marcos adora Ele come de qualquer jeito Né amor? Menos com salgado Você come? Com peixe não Com peixe não Mas ele come o puro E só com açúcar, né amor? Com farinha Com farinha de tapioca Com farinha de tapioca E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De provar açaí junto comigo Quem vier em Belém do Pará Precisa passar lá no Ponte do Açaí Porque realmente é maravilhoso Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se você ainda não é inscrito Nesse canalzinho Já se inscreve aí Porque eu quero ver você Mais vezes por aqui, tá bom? Beijo grande Meus amores Obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau